Como é que é Malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez voltamos com os vlogs. É das coisas que eu tenho tarde a curtir mais. E eu basicamente hoje é que estou a pôr o vlog de quando eu chego. Sendo que eu cheguei ontem, mas eu demorei um bocado a editar. Eu acabei hoje de manhã, portanto já deu o upload. Eu saí agora de casa. Vamos outra vez a Expo.com ver um novo vlog de ontem. E vamos ver uns filmes. Neste momento são duas e meia. Nós já estamos aí para a paragem do autocarro. É exatamente um quarto com os pelos. Nós já estamos aí para a paragem do autocarro. E be right back. Não te ir. Não te ir. Isto só no mínimo dois metros e meio. Ei, eu. Não te ir. Ele estava a ouvir. Estava a ouvir. Guys, guys, guys. Estatura agitada para mim. Nós acabámos de ver o Baby Driver. O filme está ótimo. O filme está mesmo muito bom. Vocês têm de ver quem ainda não viu. Vá ver. Metam like quem quer ver o filme. Eu vou mudar agora para a Hairband. Porque fica muito mais sexy. Vá, Dishow para ti outra vez. Mais. Estão fazendo quase tudo. Com os pontos. É que isto está a formação do. Vai ser o meu filho. Ma Thiello! Na Thiello! Não dá para passar por aqui? Dá, mas eu não tentarei. Não consigo ter certeza. Olha, vais tentar! Eu já passei por uma vez Então vai ver aqui um fiume Aos 10 anos Ok, espera, como é que tu subiste? Como é que tu subiste? Como é que tu subiste? Ok, eu vou fazer Vai, vai, vai 1, 2, 3, vai É a porra! Fecha as pernas, fecha as pernas Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Ola! Es miro lupo lá Vai, vai! Ouuu! What's up, nigga? What's up, bro? Eu tentei Eu tentei O que? O que? Desculpa! O que? O que? Desculpa! Histórias com o Serra! Já estava a andar, estou tipo assim a olhar para o chão, como vou sempre, não sei porquê, sei lá... Mas já... Do nada, tipo, só vejo uma merda assim a passar, um pássaro cagou a chão! Lembras-te? Nós somos de usar a Ososna e a irmã da Mafalda, a namorada desse gajo. Tipo, não estávamos a andar, de repente só vejo... Ficou tudo o castanho! Eu só quero deixar uma coisa assim! Mas ela ficou? Ficou na perna! Ficou na perna! Ficou na perna! Ficou na perna! Eu só quero deixar uma coisa assim! Eu só ouvi uma merda assim e ia cair! E foi literalmente uma merda cair! Eu já fiz um par-car! Eu já fiz um par-car! Ele faz um par-car! Eu já fiz um par-car! Eu já fiz um par-car! É tipo, eu sei que quem está a atuar! Mas não! Eu já fiz um par-car! O melhor é que o gajo salto é um bué! O gajo salto para 2 metros nesse vídeo! Rol da clip! MEU BACO! Oh meu Deus! E o Serra não olho? Venham cá, venham cá. Eu não quero saber, eu gosto de trigo nem nada. Mas não apareço aqui. Você é belo triado aqui? Eu e Gonçalo Dias. Fácil. Estás vendo o que é que é ter um... Nós somos barautistas. Não troca-te. Nós somos barautistas. Eu quero ir por causa da verdade. O Serra tentou. Correu mal. Deve ser um pouco... Que dor! F***! Pera, 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 pera. Saca daquele vídeo daquele bebê fazer assim. Agora tu conseguiste. Foda clip. E go up! Não diz, não consegue. F***-se. Não, não, não. Espera, espera. Espera. É um metro e setenta e seis. Isto é um metro e oitenta e seis. Isto é um metro e oitenta e seis. Isto é um metro e oitenta e seis. Como é que tu saltas a pé juntos? Um metro e oitenta e seis. Assim. Encontrei o meu animal! É igual! Já perceberam o porquê? É aquele que eu posso dizer? Uuuuh! É assim, não. É assim, não. É assim, não é? É assim, não é? Eu vou metido a tela na cara. O gajo chegava lá e ficava tipo, uuuuh! Caralho, estás a ver? Sim. E aquele era boi anói. Depois vi um vídeo em que as pessoas, às vezes tens de ser o mais retardado possível. Estás a gravar, não? Iá! Agora continuaste com os meus vídeos que é sensacional. Sim, pronto. Tudo pela sua vez, não é? O gajo fez isto. Eu vejo-me para o gajo. O material tem-se aí. Puta, olha aí. Não sei o quê. Eu começo a correr o gajo. Com aquele ritmo, tipo assim. O gajo foi sempre. You good, bro? I'm good, bro. He's good, bro. Nós podemos passar por aqui? Podemos. Querem passar por ali? Eu quero passar por ali. Bora passar por ali. Uau, isso não vai da fura. Olha, solta-me o zé aqui. Com o mal ou senão? Senão. Ah, eu estou a humildar o f***. 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 Porquê é que esta pedra está diferente? You good, bro? Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí? Tchau. Eu falo-lhes muito estúpidas, ou não, porque apenas somos retardados. Nós estamos aqui. Não vamos tentar. Nós vamos. Nós não vamos tentar. Nós vamos fazer. E vamos até ali ao fundo, vamos por esta coisinha. Vamos sim, vamos sim, vamos uma corrida. Cara, vamos como se nunca tivesse acontecido. Como todos sabem, cada pessoa tem uma forma involuntariamente diferente de beber um copo de água. Pode ir checar um dos melhores vídeos do YouTube que se chama Como Beber um Copo de Água. Neste caso, nós não temos um copo de água, mas temos um Serra e temos uma garrafa de água. Então, Serra vai exemplificar como se deve de uma garrafa de água. Reparem na sua postura. É extremamente importante e a altura em que está do corpo da outra pessoa. Está neste momento a beber água e começa-se a levantar enquanto engole a água e aqui se dizem que fiquem como beber um copo de água. Dá pra gravar? Estou a gravar. Para vocês, é ele de 92. Pau, amassado! Espera, espera, espera. Isso não se faz. A aviança de poluição no ambiente é má. Não, mas há pouco a publicidade. Não há pouco a publicidade. Não há pouco a publicidade. Ele polui. Aqui já tem as lentes e isso faz mal. Dá para de cá. Mete os óculos e faz tipo assim para frente e para trás. Nós somos quatro. Temos seis lindos. Não, não! Tens de ver os óculos! Espera aí. Eu vejo lindamente assim. Deixa eu puser assim horrível. Não, espera. Eu vejo bem. Exatamente. Mas quando tu vires é que desfocas. Puta, isso parece um sangue! Eu vejo bem! Eu vejo bem! Eu vejo bem! Ok, malta. Vocês estão a ver como ninguém, principalmente em Portugal, ninguém confia nas outras pessoas. Nós temos aqui poedas chantes que ninguém vai comer porque já não há água. Sim. Faz sentido. Vamos tentar distribuir chantes. Eu aposto com vocês que ninguém é sangue. Espera, espera. Deixa eu só explicar uma coisa. Nós vamos comer porque há um altista que não quer comer sem nada. Ok. Podes começar a distribuir. Distribui o chantes. Obrigado. Está bom. Comer uma chantes. Não. 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 Não queres? Não. Olha. Só apanhamos tranja. Não queres? Não queres? Não, não. É para dar. Nós já nos vamos nos comar. Nós trouxemos mas nós não vamos comer. E a gente esta semana vamos ao Rodrigues do Pisas, mas não vale tentar nos aperçãos para não comer depois a pizza. Mas vocês estão a dar isso porquê? Porque nós não vamos comer e não queremos deitar no lixo. Deitar fora a comida. É que eu não estou pediço. Não. Sem problema. Sem problema. E se eu ficar com isso. Está bom então não faça mais. Ok. Sem problema. Bom rastro amiga. Tal como eu vos disse. Ninguém confia em ninguém. Ninguém aceita santes. Até o fim. Vamos continuar. Espera. Podias fazer estas santes de manhã. Aqui não. E ninguém aceita. Pois é malta. Isto foi o vlog. Eu espero que tenham gostado. Eu sei. Eu estou um bocado diferente de ontem. Eu deixei para hoje. Porque ontem nós chegámos muito tarde. E era demasiado tarde para eu estar assim a fazer um vídeo com vocês. Portanto decidi acabar hoje o vídeo. Espero que não os importem. Como sempre. Espero que tenham gostado. Comentem. Deem like. Subscribe. Essas cenas todas. Fiquem bem. E até a próxima.